. . . . . . . . . Olha, come. Come. Come, ele. Olha, come. Come, come, come. Vai, come, hein? Come, ele. Come, mano. Vá. Vá. Vá tu, ele. Vá tu, ele. Come, ele. Vá tu, 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 ele. Ali, come Come, come here Ali, come Come here Ali, come Come Ali, come Come Já coni bravo Já coni bravo Ali, come Já coni bravo